Medjugorje, mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, no dia 25 de junho de 2022, através de Maria Pavlovitch Lunetti, nestes 41 anos das aparições diárias. Queridos filhos, alegro-me com vocês e agradeço-vos por todos os seus sacrifícios e orações que fizestes pelas minhas intenções. Não se esqueçam, filhos, que vocês são importantes no meu plano para salvar a humanidade. Voltem para Deus em oração para que o Espírito Santo trabalhe dentro e através de vocês. Estou com vocês, filhinhos, mesmo nesses dias que Satanás está fazendo guerra e ódio. A divisão é forte e o mal está atacando a humanidade como nunca antes. Obrigada por terem respondido a minha chamada. Amados irmãos e irmãs, vejam que amor infinito o Senhor Jesus tem para conosco, enviando a sua e Nossa Mãe Santíssima há mais de 41 anos diariamente em Medjugorje. É uma data marcante e significativa, porque cada vez mais nos aproximamos da realização da série profética dos Dez Segredos, sabendo o que virá. Por isso Nossa Senhora insiste na conversão e vivência das suas principais mensagens, que são as chamadas Cinco Pedrinhas, e oferecê-las pelas suas intenções. Oração do Rosário, Santa Missa, Confissão, Jejum e Leitura da Bíblia. Logo nos primeiros anos das aparições, a Rainha da Paz já nos alertava de que quando Deus vem ter com os homens, isto é, enviando-a como portadora de mensagens divinas, não é para brincadeiras, mas para dizer coisas sérias, e de que o mundo está à beira de uma grande catástrofe, se não buscar a Deus, e que a verdadeira paz do coração somente o seu divino Filho pode nos dar, mas que tudo depende do nosso sim, as mensagens e, sobretudo, da nossa oração diária. Adverte que Satanás é forte e tenta de todas as formas obstaculizar seus planos, e que, com a oração e o jejum, ele é vencido. Orienta que tenhamos o Santo Terço em nossas mãos como sinal de que pertencemos a ela, e pede ainda que nos consagremos aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. É uma mãe que deseja nos conduzir pela mão nesta jornada de 41 anos, ultrapassando todas as cruzes e provações, tendo confiança na sua materna proteção, e que também não precisamos temer, porque o medo afasta a fé, mas confiar que ela nos envia para isso. Ela é enviada para nos ajudar, para estarmos preparados, e assim ajudar a levar as mensagens ao maior número possível de pessoas. Estamos num tempo de graça, mas em seu limiar. Quer dizer que muito do que acontecerá no tempo deste que estamos vivendo, escatológico, inclusive bíblico, a parte mais dolorosa e que será purificadora, dependerá da nossa entrega e vivência das suas mensagens e advertências maternas. Na mensagem deste dia, 25 de junho de 2022, Nossa Senhora novamente enfatiza sua alegria, apesar de tudo, e agradecimento por todos que acolheram e acolhem seus chamados e estão rezando e oferecendo sacrifícios pelas suas intenções. Medite o seguinte, se rezarmos pelas intenções da Nossa Mãe do Céu, ela não esquecerá das nossas próprias intenções. Isto é uma troca espiritual e eficaz. Nesses 41 anos, ela ensinou em Medjugorje. Depois, ela nos lembra que cada um de nós é importante no seu plano de salvação para a humanidade e pede mais de uma vez, e já o faz há 41 anos, para retornarmos para Deus através da oração, a fim de que o Espírito Santo trabalhe dentro e através de nós. E na parte final da mensagem, Nossa Senhora nos garante de que está conosco. Mesmo nesses dias que Satanás está fazendo guerra e ódio, nos alertando que a divisão é forte e o mal está atacando a humanidade como nunca antes. Nós que te agradecemos, Mãe Santíssima, por estarem conosco há mais de quatro décadas, caminhando cada passo na jornada de cada dia. Cuida de nós e protege-nos maternalmente. Rainha da Paz, intercedei por nós. Amém. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos. Abraços, paz e bem e sigamos um dia. Abraços, paz e bem e sigamos um dia. O que é isso?